Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo já está no ar. E ontem mais um caso de violência foi registrado em uma das avenidas mais movimentadas da capital, a Djalma Batista. Um assaltante foi morto e outro ficou ferido durante um assalto a um micro-ônibus do transporte executivo. O executivo, que faz linha para o Terra Nova, seguia a viagem pela avenida, quando os dois suspeitos, que já estavam dentro do micro-ônibus, anunciaram o assalto. Um levantou e anunciou o assalto e o segundo, que estava atrás também, anunciou o assalto. E quando eles anunciaram, o policial foi mais rápido e atirou. Com um simulacro, uma arma de brinquedo, os suspeitos já tinham roubado os celulares, mas foram surpreendidos por um suposto policial, que também estava no executivo. Os tiros foram dados dentro do micro-ônibus. O motorista contou os momentos de desespero. Eu me abaixei e o cara levou os tiros, entendeu? Inclusive eu pensei que era em mim. Um dos suspeitos foi atingido na cabeça e morreu na hora. O outro levou um tiro no braço. O SAMU fez o atendimento no chão mesmo. A irmã do assaltante foi avisada sobre o que havia acontecido. O homem que atirou contra os assaltantes fugiu depois do crime. Mas quem não saiu do local foram os curiosos. Eram muitos. A tentativa de assalto aconteceu ao meio-dia. O executivo onde os assaltantes estavam ficou parado neste trecho e ocupou uma faixa da avenida de Jauma Batista. Por conta disso, o trânsito aqui na área ficou bastante complicado. Com apenas uma faixa para trafegar, os motoristas enfrentaram um congestionamento no local de pelo menos duas horas. O assaltante que ficou ferido já foi identificado. É Bruno Diogo Correia. Ele está internado no João Lúcio e o estado de saúde é estável. O time de futsal da categoria sub-20, o Recanto da Criança, já começa a treinar sem descanso para a disputa da Taça Brasil no mês que vem em Campina Grande, na Paraíba. E esse ano, o time vem reforçado. Considerado um dos melhores times do futsal amazonense, o Recanto da Criança já se prepara para o Campeonato da Taça Brasil de Futsal Sub-20, que acontece a partir do dia 15 de agosto e vai até o dia 21. Além da velocidade, os jogadores já são entrosados de alguns anos anteriores e também somado à situação de que nós temos atletas que foram campeões brasileiros comigo em 2002 na categoria sub-15. Então é uma base desses atletas que eram do Adalberto Vale e também estão aqui no Recanto, somados ao vice-campeão brasileiro do ano passado, que é a Tuna Luso. Sem adversários definidos até o momento, a diretoria do tricolor da Cidade Nova vai contar com os rivais da bola pesada, a montagem de uma equipe imbatível, jogadores do ABC, Abidio Neri e da atual campeã sub-20, Tuna Luso, tudo em prol do futsal do Amazonas. Mesmo ficando em segundo lugar no Campeonato Amazonense de Futsal em 2016, o time tem treinado pesado em busca do tão sonhado título nacional. Sabemos que vai ser uma competição bem difícil em nível nacional, e por isso nós estamos treinando forte, para pegar um preparo físico, porque a gente não teve tempo para fazer preparo físico, então nos treinos a gente já quer se condicionar fisicamente para não sentir câmbios, para não ficar cansado durante a competição. A expectativa lá para o dia? A expectativa é que eu estou com otimismo de ser campeão, todo mundo planeja ir para a competição para ser campeão, para o estado do Amazonas ficar bem conhecido. Agora é só esperar para ver o resultado. As doenças transmitidas pelo Aedes aegypti são conhecidas no mundo científico como arboviroses, e por causa do zika e da febre chikungunya, o número aumentou aqui no estado. As visitas de casa em casa dos agentes de endemias continuam, e mesmo assim os registros seguem aumentando. De acordo com os dados da Fundação de Vigilância em Saúde, o Amazonas registrou um crescimento de 30% no número de casos confirmados de arbovirose, que são as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. E mesmo com as fiscalizações, o caminho mais rápido para combater o mosquito é a participação da população. A nossa preocupação é que, devido ao fluxo de pessoas ser bastante intensa, é que ela seja corresponsável pela fiscalização do seu imóvel. Segundo o levantamento rápido feito pela CENSA, a Zona Leste e a Compensa na Zona Oeste apresentaram um alto risco de infestação do Aedes no primeiro semestre deste ano. Os bairros Dom Pedro e Alvorada, ambos na Zona Centro-Oeste, também preocupam. No decorrer do primeiro semestre, no que nós finalizamos, nós intensificamos nossas ações de trabalho e na execução dessa problemática. Dona Eliana mora no Dom Pedro há dois anos. Apesar dos cuidados diários, a caixa d'água passou desapercebida, estava semi-aberta. E olha isso, água parada em tampas. Se Eliana já tomava cuidado, deve ficar ainda mais atenta depois de hoje. Eu sempre tenho essa preocupação, eu sempre tenho cuidado de olhar, jogar, virar os baldes, né? E eu também tenho cachorro, né? Então sempre tem que estar tudo sempre limpo. Este restaurante, também no Dom Pedro, foi fiscalizado. Aqui os vasilhames e garrafão estavam da forma correta. Mas um detalhe chamou a atenção. Água acumulada em um depósito de tinta. Dona Luzia disse que por causa da chuva, não teve tempo de fazer o checklist para evitar os criadouros. Foi de noite que choveu e... Não deu tempo? Não. O problema é mais sério do que se pensa. Nos seis primeiros meses deste ano, mais de 3 mil diagnósticos foram realizados. Zika vírus e febre chikungunya na maioria dos casos. A dengue foi a única que apresentou queda em 50%. Mesmo assim, o risco existe. Esses vírus, as pessoas são altamente suscetíveis porque não tem realmente anticorpos, não tem defesa. Consequentemente, era de se esperar que o número de casos desse conjunto de vírus, eles realmente aumentassem nesse ano. Preocupados com isso, o Instituto Oswaldo Cruz, aqui do Amazonas, comprovou que o próprio mosquito também pode ajudar na prevenção. A metodologia é chamada de estação disseminadora, uma espécie de armadilha. É um projeto simples, com potes plásticos cobertos com pano preto e com água dentro e com larvicida recoberto em toda a sua volta. Dessa forma, o mosquito vem atraído para colocar os ovos nesse local. Ele acaba levando essas partículas de larvicida em que ele teve contato nessa armadilha para outros criadores. A pesquisa foi aprovada pelo Ministério da Saúde e deve ser aplicada em setembro em sete cidades. Manaus ficou fora da lista. Após esse estudo inicial desenvolvido, talvez maior a níveis nacionais, o que dá tempo, talvez, para a cidade de Manaus se estruturar de uma forma melhor e poder ter mais segurança na aplicabilidade desse instrumento. No laboratório, o que não falta é trabalho. Dia e noite, pesquisas são realizadas com diversos tipos de mosquito, principalmente o Aedes aegypti e o Culex, o famoso carapanã. Nós estamos desenvolvendo vários projetos para avaliar a infecção do Aedes com esses patógenos, com esses micro-organismos que causam doenças e o efeito no sistema imunológico e a capacidade do mosquito, tanto de se infectar quanto de transmitir esses agentes patogênicos. Os pesquisadores também suspeitam do surgimento de novas doenças transmitidas por mosquitos comuns aqui na Amazônia. O Culex já foi demonstrado um vetor importante de outros arbovírus fora do Brasil. Então a gente tem que também olhar com cuidado o Culex, porque ele já foi demonstrado em outros lugares como um importante transmissor de arbovirose. Enquanto a ciência não comprova, não se pode ficar assim, voando. É preciso assumir o papel de fiscalizador. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Eu espero você amanhã. E aí